Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo florido. Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos. E pessoal, se vocês querem peças como essas para fazer o chinelo de vocês, peças, bijuterias, outros artesanatos, nós temos a loja da Pérola Castellani, está aqui na descrição, perolacastellani.lojavirtualnuvem.com.br. É só ir lá e adquirir o seu material. Temos também lá mantinhas prontas para vocês aplicarem no chinelo. Bom, e para fazer essa belezura, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Pérolas de 8 milímetros, eu estou usando a vermelha, verde, amarela e perolada. Pérola de 6 milímetros, vermelha, para cada par eu preciso só de duas. Pérola 4, verde e pérola 3, verde. Agulha 7 ou agulha 8, tesoura, alicate e fio de nylon 035. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar. Pessoal, eu coloquei, cortei em torno de 2 metros de fio, amassei a ponta e coloquei aqui na minha agulha. E vou começar com as pérolas peroladas. Pego 4. E vou até o fim do fio. Chegando aqui no fim, eu vou fazer 3 nozinhos, todos bem apertados e no mesmo lugar. Passo aqui, ó, o nozinho tá aqui, vou passar aqui. Puxo o nó lá pra dentro e vou passar na próxima pérola. Essa ponta aqui eu vou cortar bem rente e vou trabalhar nas minhas cabecinhas de Mickey. São 3 pérolas, número 8. Eu venho aqui no sentido do fio. Ficou desse jeito, desse jeito aqui. Vou passar em duas pérolas. Pego mais 3. Passo aqui no sentido do fio. Passo em duas pérolas. Novamente, pego 3. Passo aqui no sentido do fio. Passo em duas pérolas. Bom, pessoal, esse aqui é pra um chinelo 35, 36 ou 37, 38, tá? Se você for fazer 39, 40, você pode fazer mais uma dessa florzinha aqui, certo? Nós fizemos quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, a quinta, eu vou colocar uma perolada, uma verde. E mais uma perolada. Certo? Beleza. Vou andar em duas, numa perolada e uma verde. Ótimo. Agora, eu vou pegar uma verde, outra verde, duas, né? Duas verdes e uma vermelha. Vou passar nessa verde aqui no sentido do fio. Vou passar em duas. Beleza. Prestem bem atenção. Pro lado que ficar vermelha, é o lado de dentro da trama. Então, vocês precisam se atentar a isso, tá? Agora, nós vamos pegar três peroladas. Ando em duas. Vamos pegar uma perolada, uma verde e mais uma perolada. Passo no sentido do fio. Ando em duas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Já vou fazer minha florzinha aqui, tá? Já vou fazer minha folhinha aqui. Então, eu pego uma quatro, uma verde. Uma quatro. Uma vermelha. Uma quatro. Uma verde. E uma quatro. Esta é a sequência, tá? Aí, eu vou passar aqui, ó. Nessa verde no sentido do fio. Ficou assim. Vou contornar aqui, mas só nas pérolas oito. Não vou passar nas pérolas quatro. Um. Certo? Ó, ficou assim. Passei só nas pérolas oito. Aí, eu vou vir nessa pérola quatro. Vou pegar seis pérolas três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pérolas três. Passo nessa quatro aqui. Venho na oito vermelha e na quatro verde. Vou pegar mais seis pérolas três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui nessa pérola quatro. Vou pegar cinco pérolas três. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha. Cinco pérolas três. Desço até a minha manta. Deixo essa primeira. Volto na segunda. Pego mais três pérolas três. Um, dois, três. Venho aqui nessa pérola quatro. Formou a folhinha, certo? Venho aqui na pérola oito. E venho aqui nessa oito vermelha. E vou fazer minha flor. Aí, eu vou pegar cinco pérolas vermelhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vem aqui. Vou contornar aqui. Contornei. Vou pegar uma pérola amarela pro miolo. Olha. Eu estou saindo dessa pérola nesse sentido. Eu venho na pérola da frente, que é essa. E no mesmo sentido, eu passo aqui a minha agulha. Beleza. Aí, eu volto aqui na pérola amarela. E venho aqui no mesmo sentido. Bom, aqui é o lado de dentro, certo? Então, eu vou ter que sair pra... Nessa pérola aqui. Porque aí, vai vir a outra manta aqui. E essa parte vai ficar pra dentro. Então, eu vou andar uma, duas, três, quatro. Agora, eu vou fazer uma folhinha. Então, eu vou pegar uma pérola quatro verde. Uma oito. Uma quatro. Uma oito. Uma quatro. Uma oito. E uma quatro. Essa é a sequência. Volto aqui nessa pérola. Vou passar só nas pérolas oito. Beleza. Aí, eu vou passar nessa pérola quatro. Pego seis pérolas, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passo aqui. Pego cinco pérolas, três. Um, dois, três. Quatro, cinco. Vou deixar essa primeira, volto na segunda. Pego três pérolas, número três. Vem aqui. Pego seis pérolas, número três. Passo nessa quatro. Vou andar nessa oito vermelha. Nessa verde. Nessa verde. E nessa verde. Aí, pessoal, eu vou pegar agora e vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra cá, eu vou fazer pra cá, tá? Então, ó, eu pego três peroladinhas. Passo em duas. Aí, agora, é só pérola, verde e pérola. 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 Verde e pérola. Passo no sentido do fio. Ando em duas. Aí, ó, eu tô saindo pro lado de fora da minha manta. Então, eu vou contar aqui do lado de fora, ó, como se eu estivesse saindo pro lado de fora. Verde, verde e vermelha. A vermelha tem que ir pra dentro. Então, ó, verde. Verde. E vermelha. Aí, eu passo aqui na verde, no sentido do fio. Olha, a vermelha ficou pra dentro, igual essa, ó, tá na mesma direção, ó, igual essa, tá na mesma direção. As duas ficaram pra dentro. E agora, eu vou fazer o resto de perolada, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer essas cinco e volto aqui com vocês. Tudo perolada. Fiz as minhas cinco. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Que se eu fosse fazer o arremate, depois fazer mais, colocar mais fio, vai dar no mesmo. Vou aproveitar esse fio que tá aqui. Ó, estou caminhando. Beleza, andei até aqui. Vou colocar as pérolas quatro. Então, ó, uma. Vem aqui, ó. Uma pérola quatro. Vem aqui, ó. Uma pérola quatro. Vem aqui. Uma pérola quatro. Certo. Aí, eu vou passar aqui, ó. Nessa pérola quatro. Coloco seis pérolas número três. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vem aqui. Cinco pérolas três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Volto aqui. Ponho mais três pérolas três. Venho nessa quatro. E ponho mais seis pérolas três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E passo nessa pérola quatro aqui. Fiz essa folhinha. Vou passar na vermelha. E vou pegar cinco vermelhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Vou vir aqui nessa vermelha. Vou contornar pra firmar meu trabalho. Vem aqui na pérola da frente, no mesmo sentido. Volto na amarela. E vem aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um arremate, tá gente? Eu vou vir aqui, ó. Nessa verde. Nessa perolada. E nessa perolada. E vou fazer meus nós de arremate aqui, ó. Porque tá curto o fio. Então, ó. Um. Dois. Três. Venho aqui nessa pérola, escondo o nó. Caminho um pouquinho. E corto bem rente. Eu vou pôr mais linha na minha, mais fio na minha agulha. Pessoal, peguei mais um metro e meio. Vou vir aqui, ó. E vou fazer três nozinhos. Eu gosto de deixar o nó nas pérolas de fora. Pra... Porque as pérolas do meio, geralmente, são as que a gente prende na tira, tá? Então, por isso que eu gosto de colocar nas pérolas do lado. Fiz três nós. Venho aqui, ó. Vou puxar o nó lá pra dentro. Ó. Escondi. Corto a pontinha. E agora... Estou saindo dessa vermelha. Vou andar uma, duas. Vou pegar quatro pérolas número quatro. Uma, duas, três, quatro. Desci aqui até a florzinha. Vou passar nessa pérola quatro. E caminho nas pérolas oito. Vermelhas. Ó. Ficou assim. Vou andar nessa quatro. E ando nessas duas. Beleza. Vou colocar seis pérolas número oito. Vermelhas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis pérolas. Volto aqui nessa quatro. Aí, eu vou contornar só nas pérolas oito. E aí, eu vou contornar só nas pérolas oito. Contornei aqui. Vou pegar a minha pérola amarela. Estou nessa pérola pra baixo. Vou nessa pérola pra baixo. Passo de novo na amarela. Volto nessa pérola pra baixo. Agora, aqui eu já vou fazer a emenda, tá? Então, eu venho aqui nessa pérola. Vou pegar três pérolas número quatro. Uma pérola seis vermelha. E quatro pérolas número quatro. Essa é a sequência. E aí, eu passo nessa verdinha aqui. Nessa verde, tá? Ficou assim. Aí, eu vou caminhar aqui até chegar nessa verde. Na verdade, eu venho aqui. Daí, eu vou andar nessas aqui. Vamos lá. Nessa. Vem aqui. Eu vou passar, gente, aqui nessa pérola quatro, tá? Porque ela tem... Ela não pode estar aqui na frente. Ela tem que estar atrás da pérola verde. Igual aqui, ó. Atrás da pérola verde. Então, eu vou pegar quatro pérolas número quatro. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Passo nessa vermelha. E pego três pérolas número quatro. Um. Dois. Três. E venho aqui, desse lado. Puxamos bem. Ó. Puxa bem. Pra ela ficar assim. Certo? Aí, eu vou vir nessa pérola. Oito. Vou fazer um outro desse. Então, eu pego quatro pérolas número quatro. Um. Dois. Quatro. Volto aqui, ó. Nessa pérola. E vou passar nas oito vermelhas. Vez. 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 Passo em duas, perolas 4. E aí, pessoal, eu vou pegar duas pérolas vermelhas, número 8. Vou passar nessa que está aqui. Ficaram três. Vou pegar mais três. Aí, eu venho aqui nessa pérola 4 e vou repassando. Até aqui. Puxo bem. Vou pegar a pérola amarela. Estou passando aqui, né, o fio. Então, eu venho nessa aqui da frente. Passo na pérola amarela e venho nessa vermelha aqui. E agora, a gente vai fazer a última folhinha, tá? Vamos lá. Então, eu vou vir aqui nessa vermelha. Pego uma pérola 4. Passo aqui. Mais uma pérola 4. Passo aqui. Mais uma pérola 4. Passo aqui. Passamos. Mais uma pérola 4. Venho na vermelha. Venho nessa verde. Pego 6 pérolas 3. Passo aqui. Pego 5 pérolas 3. Pego 5 pérolas 3. Volto aqui na segunda. Pego 3 pérolas 3. Venho nessa 4. E pego 6 pérolas 3. E passo nessa 4 aqui. E agora, eu vou caminhar pra fazer meu arremate. Do mesmo jeito que a gente fez o outro arremate, eu vou fazer aqui, tá? Ó. Como eu disse pra vocês, eu não gosto de colocar nada do meio. Então, eu venho aqui. Faço os três nozinhos. Escondo, ando um pouquinho e corto. E aí, eu volto com vocês só pra aplicar a nossa mantinha no chinelo. Pessoal, como sobrou fio aqui na minha agulha, eu vou começar fazendo um nozinho. Um, dois, três nozinhos. Puxo bem. Corto aqui, deixando uma pontinha. E aí, eu vou vir aqui, ó. Venho aqui. Nozinho pra cima da tira, sempre pra cima. Deixa no meio, tá? Não deixa muito na beira. Porque isso aqui corta o pé da gente, tá, gente? Essas nós e pontas de fio de nylon. Aí, eu vou colocar... Olha. Eu vou colocar... Eu não vou prender a do meio, porque senão eu vou afundar ela. Eu não quero que afunde. Mas, o que que eu vou fazer? Eu vou pregar essa aqui do lado. Essa vermelha aqui do lado. Então, eu venho aqui. Pego essa vermelha aqui. Prendo ela aqui. Certo? Depois, a outra eu vou prender aqui. Agora, eu vou prender essa verde. Então, eu vou na diagonal aqui. 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 E prendo esta verde. Gente, esse aqui é o mais fácil de prender, porque vai ser tudo igual. Sem diferença nenhuma. Aí, eu venho na diagonal e prendo essa. Prendo. Vou prender, ó. Essa, 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 essa. Vou prender só as do meio, tá? Depois, eu ponho mais fio na minha agulha. Coloco o nozinho aqui pra baixo. E vou prender essa, essa, só as do meio. Quando eu for fazer o arremate, eu venho com vocês. Chegando aqui no final, pessoal, eu vou passar aqui nessa pérola. Prendo ela. Subo de volta, próximo de onde eu desci. Aí, eu vou pegar esse fio de nylon, que está aqui, abaixo da pérola, mais por cima da tira. E aí, ó, fez uma volta, passo dentro. Um nó. Novamente. Dois nós. Novamente. Três nós. Passo aqui dentro dessa pérola, oito. Dou uma caminhada. E corto bem rente. E assim, pessoal, ficou pronto o nosso chinelo de hoje. Essa é a nossa sugestão. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau.